E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo, cara? Tô aqui pra convidar vocês pra assistir um videozinho, então, que eu vou gravar ali, que eu faço uma análise do edital do PAV, cara. O que é o PAV? O PAV é um programa da UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas, aqui pro aluno ingressar na universidade, tá? Então, na verdade, eu tô fazendo a leitura do edital e, na verdade, trazendo pra vocês pontos importantes do edital, tá? Então, é um processo que, na verdade, dá a chance, a oportunidade do aluno ingressar na universidade, além do Enem, é um processo muito bacana. Então, acompanha o vídeo, dá o teu like, te escreve, comenta as tuas dúvidas aí, tá? E vamos pro vídeo. Roda a vinheta! Então, gente, estamos aí pra mais um vídeo, tá? Que é, na verdade, sobre um assunto que a gente... Eu acabei de comentar aqui no início do vídeo, que é o PAV, da Universidade Federal de Pelotas, que é a UFPEL, tá? Então, hoje a gente vai ver o que é essa prova, vou explicar pra vocês o que é essa prova, que eu acho uma prova muito bacana aí, pra vocês realizarem, tá? E eu li o edital e peguei alguns pontos importantes pra explicar pra vocês, pra vocês entenderem, beleza? Então, vamos lá, direto ao ponto, pra gente não perder muito tempo aqui. PAV, UFPEL, professor Rodrigo Bartos, linguagens. Então, esse aqui é o... é, na verdade, o símbolo, né? O mascote do PAV, né? Super PAV, edital lançado, PAV 2020, acesse. É tudo no site da UFPEL, tá? Que eu vou dar aqui pra vocês, vocês prestem atenção aí, beleza? Então, olha só. O que que é o PAV? Tá aqui em vermelho, ó. PAV, Programa de Avaliação da Vida Escolar. Então, resumindo pra vocês, antes de iniciar propriamente no edital, é o seguinte, ó. É um programa que a UFPEL, ela faz, pra, na verdade, destinar 20% das vagas de alunos que querem ingressar na Universidade Federal de Pelotas através desse processo, que são provas, tá? Provas que tu faz. Três provas, tá? Uma no primeiro ano do ensino médio, uma no segundo ano do ensino médio, e uma no terceiro ano do ensino médio. Então, olha só. Por isso que eles chamam aqui, ó, vou marcar pra vocês, ó, aqui, ó, de triênios, tá vendo? Por que que são triênios? Porque tem o triênio 2018-2020, ou seja, quem estava no primeiro ano do ensino médio em 2018 vai fazer essa prova desse triênio. E também a gente vai ter o triênio que foi lançado agora em 2020, pra quem, na verdade, 2021, né? Mas relacionado a 2020 pra quem estava no primeiro ano do ensino médio em 2020, beleza? Então, essa prova, ela pode ser feita pra qualquer aluno que está regularmente matriculado em escola da rede municipal, em escola da rede estadual, federal e particular. Então, todos os alunos de todas as esferas, eles podem realizar a prova. Claro que a gente vai ter um sistema de cotas aqui pra escola pública e outros tipos de cotas, tá, beleza? Mas qualquer aluno de qualquer tipo de escola, desde que ele seja regularmente matriculado, pode realizar a prova, beleza? Então, vamos lá passar aqui. Olha só. Quem é que pode participar, então? Primeira etapa, né? O que que é essa primeira etapa que eles estão chamando a atenção aqui, ó? Primeira etapa, olha aqui, ó. Essa é a primeira etapa, ó. Então, é exame de avaliação realizado por meio de uma prova objetiva quando o candidato está matriculado no primeiro ano do ensino médio regular com três anos ou no segundo ano quando o ensino médio tiver duração de quatro anos ou nos semestres correspondentes em caso de organização semestral. Então, eles estão falando sobre diversas escolas, mas vamos pegar a escola tradicional que é primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio. Então, olha só. O que que tu faz na primeira etapa? Na primeira etapa, tu faz uma prova objetiva relacionada a conteúdos estipulados pela banca. Eles não seguem aqui a matriz de referência do Enem. Eles não seguem aqui a matriz de referência de outro vestibular. é uma matriz de referência própria que eles ainda vão publicar. Não foi publicada ainda, mas eles ainda vão publicar, tá? Então, tu faz uma prova na primeira etapa relacionada a conteúdos do primeiro ano do ensino médio. Tá aqui, ó. Eu marquei em vermelho pra vocês aqui, ó. Tá? Que vão ser estipuladas na matriz de referência que eles lançarem. E é somente a prova objetiva na primeira etapa, tá? Não tem redação. Na segunda etapa, é a mesma coisa, tá? Exame de avaliação por meio de prova objetiva, tá? Quando o candidato está matriculado no segundo ano do ensino médio. Então, tu vai fazer uma prova relacionada a conteúdos do segundo ano do ensino médio. Ou seja, eles vão lançar a matriz de referência que vai ser cobrado no primeiro, que vai ser cobrado no segundo, mas também é só uma prova objetiva, tá? Na terceira etapa, é quando o aluno, ele está no terceiro ano do ensino médio. Então, vai ser um exame realizado por prova objetiva e redação dissertativa. Eles deixam claro aqui, ó. Tá? Dissertativa. Quando o candidato está matriculado no terceiro ano do ensino médio. Ou seja, essa prova, então, gente, o PAV, né? Que é realizado pela Universidade Federal de Pelotas, ele é realizado em três etapas. Vou marcar aqui em vermelho a segunda etapa, ó. A primeira etapa relacionada a quê? Ao primeiro ano do ensino médio. As disciplinas lá, estipuladas pela banca e a matriz de referência que vai ser lançada ainda. A segunda etapa, relacionada ao segundo ano do ensino médio. Só por prova objetiva, tá? A terceira etapa, que é no terceiro ano do ensino médio, ela vai ser diferente, porque ela vai ter uma redação. E somente na terceira etapa, quando o aluno está no terceiro ano do ensino médio, é que ele se candidata a uma vaga a um curso estipulado. Por exemplo, eu quero fazer medicina. E aí, a tua média vai ser somada para aquele curso, para entrar naquele curso, tá legal? Porque as provas, elas são somatórias, elas são uma média, elas têm peso, mas é uma somatória da primeira etapa, mais a segunda etapa, mais a terceira etapa. Tá legal, gente? Espero que todo mundo tenha entendido. Agora, nós vamos detalhar um pouco mais, tá legal? Então, olha só. O PAVE 2020, que foi lançado agora em 2021, mas que é do ano passado, contempla os seguintes subprogramas. O que são subprogramas? São as etapas. Subprograma, de 2018 a 2020, é a terceira etapa. Então, vocês estão vendo aqui, por que a terceira etapa? Porque o cara que estava no primeiro ano do ensino médio em 2018, aqui ele estava no primeiro ano do ensino médio. Em 2019, ele fez a segunda etapa e em 2020, ele vai fazer a terceira etapa, que no caso vai ser em 2021, mas referente ao ano de 2020. Tá legal? Esse é um subprograma. O subprograma próximo, que é o 16 aqui, vai ser da etapa de 2019 a 2021. E por isso que ele se refere à segunda etapa. Então, são alunos que cursaram o segundo ano do ensino médio em 2020. Segundo ano do médio... Opa, desculpa. Vou voltar aqui. Segundo ano do médio em 2020. Tá? E o subprograma 17, cara, que é de 2020 a 2022. Que é a primeira etapa, tá? Esse aqui, cara, é importante para os alunos que cursaram o primeiro ano. O primeiro ano em 2020, gente. Quem cursou o primeiro ano em 2020, tem que prestar atenção nessas etapas, tá? Por quê? Porque, ah, o subprograma 15, ele já passou. Então, esse aluno deveria ter feito a inscrição lá em 2018 e já estar participando do processo. Quem não fez, não adianta. O subprograma 17 é quem participou da etapa 2019 e vai participar agora da etapa 2020. Então, também não serve, tá? E o subprograma 17, vai ser da etapa 2020-2022. Essa é importante para alunos que estão no primeiro ano do ensino médio, gente, tá? Isso é muito importante para quem está no primeiro ano do ensino médio. Então, gente, olha só. Ah, professor, mas eu não posso fazer a segunda etapa e a terceira etapa? Cara, tu até pode fazer, mas tu já deveria estar inscrito. Tu pode pular a etapa, tu até pode fazer essa inscrição, mas por que eu não aconselho? Porque tu vai zerar as outras etapas. Eu posso fazer agora a terceira etapa? Posso, eu posso fazer lá o requerimento que eu vou mostrar para vocês como é que se faz para pular a etapa. Mas aí eu vou zerar as outras duas. Então, dificilmente tu vai conseguir ser aprovado em um curso pela etapa do PAVE, tá? Então, o mais importante para nós é esse aqui, ó. 2020 a 2022 para quem fez o primeiro ano do ensino médio em 2020, tá? Estava devidamente matriculado no primeiro ano do ensino médio em 2020, tá legal? Então, ó, agora no 1.33, aqui é importante que eu quero chamar a atenção de vocês, ó, que está em vermelho aqui, ó, tá? Está aqui, ó. Em nenhum momento, tá? Eles vão mandar para vocês alguma informação por e-mail, por exemplo. Eles não vão mandar assim, ó, ah, dia tal vai ter a prova. Eles estão deixando claro aqui, ó, eles vão deixar claro em outros momentos do edital, ó. constitui ônus do candidato e é de sua inteira responsabilidade acompanhar toda e qualquer publicação referente ao processo. Ou seja, tu tem que acessar esse site aqui, ó, que é urphpel.edu.br barra pav e acompanhar o processo lançamento de edital, cancelamento de prova, publicação da matriz de referência, horário das provas, o que tem que levar para a prova, eu vou falar para vocês porque está aqui no edital, mas é responsabilidade do aluno, ou dos responsáveis desse aluno, em acompanhar o processo do PAV lá no site. Tá legal, gente? Olha só, o PAV 2020 é realizado por meio de sistemas de vagas e opção, corta curso turno conforme a opção do candidato na ocasião da solicitação de inscrição para a terceira etapa do PAV. Então, aqui, o que eles estão dizendo? Somente na terceira etapa é que o aluno vai optar, tá, pelo curso que ele quer fazer. Então, é somente na terceira etapa, na terceira etapa, que há a escolha do curso. Tá? Então, não precisa quem vai fazer a primeira etapa, que é o subprograma 17, não escolhe o curso. Tu te escreve e faz a prova. Na segunda etapa, tu vai lá, faz a inscrição e faz a prova. Na terceira e última etapa, para quem está no terceiro ano do ensino médio ou último ano, se a tua escola funciona de forma diferente, é que vai fazer a opção de escolha do curso. E aí sim que eles vão fazer a somatória de uma média ali. Então, nas duas primeiras etapas, tu não precisa escolher o curso, tá? Beleza? E aqui no 1.4.1, eles vão deixar claro que no ano letivo de 2021, vão ser oferecidas 20% para esse processo. Então, 20% dos cursos estipulados têm uma tabela no final desse edital. Esse edital, ele está lá no site da UFPEL, tem uma tabela lá no anexo 1 que vai dizer quantas vagas tem por curso em cada semestre, porque também vai contar para o segundo semestre de 2021. Então, o cara tem que ficar ligado em dois semestres aqui, tá? E, olha só, o 1.4.2 é agora importante para vocês entenderem o processo de cotas relacionadas à escola pública. Olha só, desses 20%, 90% do PAVE ficam reservadas para estudantes do ensino médio em escolas públicas. Tá? Então, gente, quem estudou em uma escola privada vai disputar 10% das vagas. 90% aqui, ó, é para escola pública. Tá bom, gente? Então, por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Porque é uma opção bacana de acesso à universidade. Tu pode ingressar num curso da Universidade Federal de Pelotas, que é o FIPEL, que é uma universidade muito boa, através desse processo. Ah, professor, mas então se eu fizer esse processo eu não posso fazer o Enem? Claro que pode. Esse processo é uma chance a mais que tu tem de ingressar na universidade. E é uma oportunidade principalmente para alunos de escola pública. Por isso que eu estou chamando a atenção aqui para esses alunos de escola pública. Tá bom, gente? Então, fiquem ligados aqui, porque tem muita chance. O número, a porcentagem de vagas para a escola pública, ela é muito maior. Tá legal? Então, olha só, período de inscrição, tá? Para quem já fez a inscrição lá em 2018, que já está participando do processo ou que queira fazer a prova agora da terceira etapa, tá? As inscrições, elas vão ser realizadas do dia 15 de março de 2021 até o dia 18 de abril, tá? Então, esse aqui, como eu chamei a atenção de vocês anteriormente, ele é mais para o subprograma 15, que é para quem já fez as provas lá do primeiro ano em 2018, do segundo ano de 2019 e agora vai fazer em 2021, do terceiro ano, mas que equivale a 2020, tá? Então, essa é a etapa de inscrição, tá legal? Agora, os candidatos que realizarão a primeira ou segunda etapa do subprograma, olha só, que é o 16 e o 17, ou seja, quem já fez a prova no primeiro ano em 2019 vai fazer a prova no segundo, do segundo ano do ensino médio agora em 2020 ou quem vai começar agora, aí quem estava matriculado no primeiro ano do ensino médio em 2020, tá? Então, preste atenção vocês que estavam matriculados no primeiro ano do ensino médio em 2020, ó. As inscrições vão ser realizadas do dia 17 de abril o dia 17 de abril até o dia 7 de junho. Então, para quem fez a primeira etapa em 2019, tá? Ou, para quem está cursando o primeiro ano que cursou, quer dizer, o primeiro ano no ano de 2020, o primeiro ano do ensino médio, as inscrições só iniciam no dia 17 de abril e elas vão até junho, tá? como que a gente faz a inscrição do PAV? A gente só acessa esse site aqui que eu disse para vocês, onde as notícias são vinculadas e onde todo o processo ele passa ali pelo site, tá? E lá vai ter um formular online que o aluno vai preencher e vai realizar a sua inscrição. Tá legal, gente? Então, para quem vai fazer a terceira etapa do PAV, a terceira etapa, ou seja, quem estava no terceiro ano, terceiro ano do médio, terceiro ano do médio em 2020, tá? E foi aprovado, foi aprovado, ele vai realizar a inscrição do dia 15 de março ao dia 18 de abril. para quem estava no terceiro ano do médio em 2020, tá legal? Agora, para quem estava no primeiro ano do médio, primeiro ano do médio do médio em 2020, em 2020, só um pouquinho que a minha caneta está dando aí, em 2020, no segundo ano do médio vai realizar a inscrição do dia 17, está aqui, de abril de 2021 até o dia 7 de junho de 2021. Por que eu estou falando do primeiro e do segundo ano? Porque o cara que está no segundo ano, ele pode fazer, ele pode pular programa, só que o que acontece? ele vai zerar a primeira etapa. Então, eu não aconselho, porque principalmente se você deseja ingressar na Universidade Federal de Pelotas num curso mais concorrido, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai zerar a primeira etapa. Você vai fazer agora a segunda etapa e ano que vem você vai fazer a terceira etapa. Então, você vai ter uma etapa zerada, embora a etapa do primeiro ano tenha peso 1. Mas mesmo assim, se você quer um curso mais concorrido, ingressar num curso mais concorrido na Universidade de Pelotas, você provavelmente não vai conseguir com uma pessoa que se preparou principalmente para essa prova e fez as três etapas. Tá legal, gente? Então, aqui estão as datas de inscrição, beleza? Então, olha só, o candidato à terceira etapa do PAVE, para quem está no terceiro ano do ensino médio, deverá ter participado de pelo menos uma das etapas anteriores. então, por exemplo, quem vai realizar a terceira etapa em 2021? Quem realizou a segunda etapa em 2019 e a primeira etapa em 2018? Ou, pelo menos, a primeira etapa em 2018 ou, pelo menos, a segunda etapa em 2019? Não pode fazer somente a terceira etapa. Até porque, como eu disse para você, seria muito difícil ser aprovado fazendo uma etapa somente, tá? Isso é do concurso antigo. O que muda para esse edital é esse item aqui, 3.3.3. Isso é importante vocês ficarem ligados aqui, tá legal? Então, olha só, a partir da etapa 1 do programa de 2020 a 2022, então, desse processo agora, o candidato deve realizar todas as provas do subprograma. Etapa 1 em 2020, etapa 2 em 2021 e etapa 3 em 2022. Então, ou seja, vou fazer um adendo aqui para vocês. Eu estou no primeiro ano, ou melhor, eu estava, desculpa essa transgressão de ano, mas parece que o 2020 não acabou ainda, tá? Quem estava no primeiro ano do médio, vamos fazer aqui de novo, quem estava no primeiro ano do médio em 2020, tá? Eu sou aluno do primeiro ano, fui aluno do primeiro ano do médio 2020, então, eu vou realizar a prova. A partir desse programa aqui, que é o subprograma 17, eu, obrigatoriamente, eu tenho que fazer a prova em 2020, a primeira etapa, eu tenho que fazer a segunda etapa em 2021, e eu tenho que fazer a terceira em 2022. Então, a partir desse subprograma, a UFPEL, ela não permite mais que o aluno realize apenas duas etapas, ou apenas uma etapa, tá? Então, a partir desse ano, o aluno, obrigatoriamente, ele deve realizar todas as etapas, a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Então, preste atenção, gente, os alunos que cursaram o primeiro ano do ensino médio em 2020, seja em escola pública, em escola federal, em escola particular, em escola municipal, eles devem participar das três etapas a partir de agora, tá legal? A primeira nesse ano agora, a segunda ano que vem e a terceira no próximo ano, tá? Não sei se vai ser essa sequência, em função da pandemia, pode ser que extrapolem um ano aí como está acontecendo agora, aplicando as provas em 2021 que são referentes a 2020, mas tu tem que participar das três etapas, tá legal? E 3.4.1 é obrigatório o candidato ter cursado ou estar matriculado no primeiro ano do ensino médio em 2020, tá? Então, bem tranquilo aqui. E no caso de escola com duração de quatro anos, o cara tem que estar no segundo, porque tem escolas com processo diferente, mas tem que estar matriculado no primeiro ano do ensino médio em 2020, tá legal? É pra vocês isso aqui principalmente, inscrição na etapa dois, ou seja, se o cara quiser se inscrever na etapa dois, ele pode, tá? Mas ele vai ter que ter cursado ou estar matriculado no segundo ano do ensino médio em 2020, ou no terceiro, quando a escola tiver duração de quatro anos, tá? Caso o candidato que está matriculado no segundo ano do ensino médio, tá? Ele não tenha participado da primeira etapa, ele vai ter nota zero na primeira etapa, tá? Então, olha só, se caso o cara que está no segundo ano, ele vai poder se inscrever no subprograma 16, tá? Que é 2019 e 2021, que é esse aqui, ó, tá? Ah, eu não fiz a prova no primeiro ano, que foi em 2019, tá? Eu quero fazer a prova referente ao segundo ano, eu estava no segundo ano do ensino médio em 2020, eu quero fazer a prova, pode fazer, mas o que vai acontecer? Ele vai ter zero na primeira etapa. Então, como eu disse para vocês, nada impede, tá? Mas, o que vai acontecer, vai ser muito difícil de tu conseguir a aprovação, porque tu vai ter zero em toda uma etapa que foi a do primeiro ano que tu não fez. Então, por isso que eu estou chamando a atenção mais para alunos que estavam em 2020 no primeiro ano do ensino médio, tá? E como a gente faz isso? tem um processo no edital lá que é esse item aqui, o item 2.2, ele vai explicar o que que tu tem que preencher para ti, na verdade, solicitar a participação nessa segunda etapa, tá legal? Mas, como eu disse antes e vou repetir de novo, eu não aconselho. Por quê? Porque o que vai acontecer? O cara, ele vai ter uma etapa toda zerada e não é uma questão, é uma etapa. Então, é muito difícil que a tua nota, a somatória final, te dê alguma chance de passar, tá legal, gente? E quem quiser fazer a inscrição na terceira etapa, tá? Tem que estar no terceiro ano, é a mesma questão do segundo ano, só que tu vai ter duas etapas zeradas. Ou, por exemplo, o cara fez a primeira etapa, que foi lá em 2018, não fez a segunda em 2019 e quer fazer a terceira. Pode, tá? Desse subprograma, ainda pode. Mas o que vai acontecer? Tu vai ter a segunda etapa, que é relacionada ao segundo ano, zerada. Então, na verdade, eu não aconselho, tá, gente? Eu não aconselho. Eu aconselho quem se inscrever a partir desse ano, embora já é uma norma, né? Realizar as três etapas, porque provavelmente tu não vai conseguir ser aprovado, a não ser que tu consiga gabaritar a primeira etapa e a terceira etapa, porque é quase impossível, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Beleza, gente? Tranquilo? Então, olha só, deferimento e taxa de inscrição. Como? Como que é feito isso? Ó, de novo, o site, o fel.edu.br barra pav. O que que acontece? Olha só. Vamos falar da terceira etapa. Os alunos que estão no terceiro ano do ensino médio, tá? Até o dia 31 de março, a taxa é R$ 65,00. até o dia 18, ou seja, depois do dia 31 de março, ela passa a ser R$ 90,00, tá? Então, pra quem vai fazer a terceira etapa, eu aconselho a fazer a inscrição e o pagamento, né, até 31 de março. pra quem vai fazer a segunda etapa, R$ 50,00 até o dia 17 de maio e R$ 75,00 depois do dia 17 de maio. A partir do dia 18 de maio, R$ 75,00. Agora, preste atenção, tá? Etapa 1, que é o meu foco aqui pra falar pra vocês, ó. Alunos que fizeram o primeiro ano do médio em 2020, tá? Primeira coisa, inscrições, então, de 17 de maio a junho ali, que a gente viu, né? 7 de junho, tá? Então, a taxa é R$ 35,00 se tu fizer a inscrição e o pagamento até o dia 17 de maio e R$ 60,00 se tu fizer depois do dia 17 de maio até o final do prazo. Tá legal? Então, a etapa 2 e a etapa 1 é a mesma coisa. Então, eu aconselho quem estava no primeiro ano do ensino médio no ano de 2020 a realizar o pagamento até o dia 17 de maio porque é uma taxa bem menor. É um valor de R$ 35,00, tá? Uma taxa bem baixa depois vai quase dobrar o valor e aí tu vai pagar R$ 60,00, tá? Então, de novo, a inscrição vai do dia 17 de abril ao dia 7 de junho e a taxa até o dia 17 de maio é R$ 35,00. Então, um mês depois da abertura das inscrições, tá? Uma taxa super acessível assim pra grande maioria das pessoas, tá legal, gente? R$ 35,00, tá? Confirmação de inscrição. De novo, gente, eles frisam aqui. Eu vou chamar a atenção de vocês, ó. Não será enviado via correio ou e-mail nenhuma mensagem de confirmação de inscrição, tá? A data, o horário, local sempre vão estar disponibilizadas no site do PAV, gente. Eles frisam de novo isso aqui, ó. Então, não tem uma correspondência, eles não mandam e-mail, eles não fazem nada. Inclusive, depois que tu realizar o pagamento pra te confirmar tua inscrição, eles frisam de novo aqui, ó. Que tu tem que acessar esse site aqui, ó. E confirmar tua inscrição ou não. Eles não confirmam inscrição, eles não vão dizer pra vocês, olha, falou, não mandar um e-mail. Tua inscrição foi realizada com sucesso. Não. É responsabilidade do aluno verificar sua inscrição e pesquisar no site da UFPEL, que é esse aqui, ó. UFPEL.edu.br barra vestibular barra PAV ou barra PAV que lá vai ter todas as indicações ali de links pra você explicar ou de hipertextos que vão levar vocês a outra página e outras explicações, tá legal? Então, é responsabilidade de vocês, dos alunos e responsáveis de acompanhar o processo, tá? Então, olha só. Tem também o item 4, que eu não vou me ater aqui, mas se vocês quiserem olhar, de atendimento diferenciado ou específico, tá? Ah, eu quero tradutor de libras, eu tenho deficiência visual, eu preciso de alguém pra acompanhar a prova, dá pra pedir também. E também do sistema de cotas pra escola pública, que é o item 5, tá? Se vocês quiserem ler um pouco mais pra ver como funciona, é super tranquilo, lá tá super explicativo no edital, tá legal? Da realização das provas, tá? Então, a única prova que já está agendada, marcada, é pra quem vai realizar a terceira etapa, tá? Só a terceira. Pra quem vai realizar a primeira e a segunda, ainda não saiu a data do PAVE, tá? Então, a prova referente à terceira etapa, ela vai ser realizada no dia 13 de junho de 2021, gente, tá? Então, essa é a data pra quem vai realizar a terceira etapa, ou seja, os alunos que já estavam inscritos, tá? Lá no subprograma 15, que começaram a fazer esse processo em 2018, e que em 2020 estavam no terceiro ano do médio, tá bom, gente? Então, é a única etapa que já tem prova marcada, já tem data para prova, as outras ainda não tem. O que eles dizem aqui, ó? As provas referentes à primeira e à segunda etapa, terá sua data divulgada até o dia 10 de maio de 2021, tá? Então, somente no dia 10 de maio que a gente vai saber a data das provas. E, de novo, eles frisam aqui, ó, onde o aluno acompanha isso, no site da UFPEL, tá? Para quem vai fazer a prova da terceira etapa? O que tem que fazer, cara? Tem que chegar com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, tá? E ficar aguardando a abertura dos portões, tá? E em nenhuma hipótese, eles deixam claro aqui, ó, será permitida a entrada do candidato após o fechamento dos portões previsto para as 13 horas, tá? Então, olha só. Que hora tem que chegar lá? 12h30, tá? No mínimo. Chegar lá e o local de prova também está disponibilizado aqui, ó. Nesse site, tu vai saber o local de prova, tá? Não vão mandar correspondência, não vão mandar e-mail dizendo o local de prova, tá? Para quem vai fazer a terceira etapa, no dia 13 de junho de 2021, a prova inicia às 13h, tá? Então, de preferência, chegar lá um pouco antes das 12h30, tá? 30 minutos de antecedência e aguardar a abertura dos portões. Então, olha só. 13h, fecha os portões. E aí, tu não entra mais. É como no Enem. Tem uma hora para entrar, tá? Fechou a porta e... Não pode entrar mais, tá? E aqui, de novo, eles frisam, ó. Então, eles são bem enfáticos nessa questão e por isso que eu também fiz questão de enfatizar para vocês aqui, ó. É responsabilidade do candidato saber o endereço do local onde deverá realizar as provas, não lhe sendo permitido, em hipótese alguma, fazer a prova em outro local. Então, tá vendo? Já te prepara para ir para Pelotas, realizar a prova, já verificar onde tu vai permanecer, tá? Então, é tudo no site, tá bom? Passando aqui, ó, o que que... o que que vai fazer a prova deve apresentar carteira de identidade, tá? Com foto em perfeito estado de conservação. Isso aqui é muito parecido com o Enem, tá? Então, o que que eles estão dizendo aqui, ó? Imperfeito estado de conservação. Não adianta chegar o cara lá com uma... uma identidade de... quando o cara nem alfabetizado não era, toda rasgada. Não! É uma identidade em perfeito estado de conservação, tá? E, quando ele vai apresentar? Ele vai apresentar quando ele entrar na sala. Então, se ele não tiver, ele não vai poder entrar na sala, tá legal? E lá no edital vai ter outros documentos que também valem como documento de identidade. Mas eu acredito que todo mundo tem documento de identidade, tá? Bem tranquilo. Diferença do Enem, cara. O que que vocês podem utilizar na prova? Olha só. Caneta esferográfica na cor azul ou preta, tá? No Enem é só preta. No Pave pode ser azul e pode ser preta. Fica a critério de vocês. E, além disso, cara, tu também vai poder utilizar um lápis, tá? Aqui eles frisam, né? Um lápis sem desenho, marcas ou tabuada. E também uma borracha. Então, diferentemente do Enem, que é somente uma caneta preta, aqui tu pode levar uma caneta azul ou uma caneta preta. Fica a teu critério, tá? Em material transparente. Claro, como no Enem. Mas, além disso, tu pode levar um lápis sem desenhos, marcas, né? E uma borracha. Tá legal, gente? Então, eles abrem o leque aí pra te levar mais coisas do que no Enem. Um lápis, uma borracha e uma caneta pode ser azul ou preta. Não precisa ser somente preta. Tá legal? Constituição da pontuação e correção das provas. Olha só que bacana, gente. Agora eu queria chamar a atenção de vocês. Vamos prestar atenção aqui, tá? Então, olha só. O número de questões por área do conhecimento das provas da etapa 1, 2 e 3. Então, de todas as etapas do PAVE, tá? Será publicado até o dia 15 de março de 2021 no site do PAVE, gente. Então, vai ser publicada lá no site até o dia 15 quantas questões vão ter a prova, tá? O número de questões. Então, as disciplinas que vão constituir, ó. Ciências Humanas que é Filosofia, Geografia História e Sociologia Ciências da Natureza Biologia, Física e Química Linguagens Língua Portuguesa Literatura Língua Espanhola Língua Inglês Língua Francesa Matemática Essas línguas estrangeiras aqui, ó que eles estão colocando na linguagem a partir daqui, ó é uma escolha, tá? É como no Enem É uma opção Eu vou optar por língua espanhola Eu vou optar por língua inglesa Eu vou optar por língua francesa, tá? Fica a critério do aluno E aqui eles frisam que a disciplina de Filosofia e Sociologia serão exigidas em questões interdisciplinares, tá? Distribuídas na área do conhecimento Então, eu não sei ainda quantas questões são por 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 área do conhecimento Ninguém sabe, na verdade, né? Porque eles vão divulgar apenas no dia 15 de março lá no site do PAV, tá? Agora eu queria chamar a atenção de vocês o que que essa prova tem de diferente Olha só Ela é uma prova objetiva, então na primeira, na segunda e na terceira etapa Só que na terceira etapa ela tem o que? Ela tem uma redação junto, tá? Então ela vai ser uma prova de múltipla escolha A, B, C, D e E Marca lá a resposta correta Beleza Só que Olha só que interessante, cara Para cada questão haverá seis alternativas Aí, como assim, professor? A última alternativa é a F O que que a F significa, cara? Ela significa I, R Ignoro resposta Então, olha só Vai ter lá a questão Aí vai ter, né? A questão Parará, parará Vai ter a alternativa A B C D E E E F Até aqui vai ter uma correta, tá? Mas eu não sei a resposta correta Então eu não vou chutar O que que eu faço? Eu marco F e ignoro a resposta Por que isso, gente? Porque, olha só Porque na UFEL No PAV Vai ter uma questão muito interessante, ó Vou passar aqui pra vocês Porque, olha só Cada questão errada Acarretará O desconto De 10% Da pontuação De uma Questão Correta Então, gente É como o TRI, né? O TRI do Enem Só que mais punitivo, gente Ele é mais punitivo Aqui, por quê? Por que que tem a alternativa F? Ó Porque eles dizem, ó Quando for a alternativa F Não somarão Ou diminuirão pontos Ou seja É uma Uma questão Antichute Então vai ter lá A alternativa A B C D E E E F, tá? Eu não sei a resposta Correta Vou marcar D Minha mãe mandou Vou marcar D Se essa resposta Se essa resposta Tiver Errada Ela tem um desconto De 10% Sobre outra questão Que tu acertou Então é o seguinte, ó No Pave Da UFPEL Tu deve fazer o seguinte, ó Sem a resposta Com certeza Vou marcar A resposta Não tenho certeza Não sem a questão Vou marcar F Ignora a resposta Por quê? Porque se eu chutar Por exemplo Eu vou ter um desconto Na resposta Que eu acertei É quase uma punição Quase uma restrição Ao chute Seria Então preste atenção, tá? Na prova do Pave Vão ter alternativas A B C D E Tá? Porque olha só Vou voltar aqui Pra mostrar pra vocês, ó Eles deixam claro isso, ó Entre as cinco primeiras Ó Apenas uma Será correta Então, quer dizer Eles estão deixando claro Que a gente tem cinco alternativas A, B, C, D e E E a sexta Que é a F Então Se tu não sabe O melhor é Não chutar No Pave Tá legal, gente? Porque senão Vocês serão descontados E olha só Os critérios de classificação Então pra encerrar Pra vocês aqui No item nove A primeira etapa Tem peso um A segunda etapa Tem peso dois E a terceira etapa Tem peso três, gente Mas isso não quer dizer Que eu não preciso fazer A primeira etapa Ou não preciso fazer A segunda etapa Que eu vou ser aprovada igual Isso é falacioso, tá? Como eu disse pra vocês Vai ser muito difícil, tá legal? E Informações sobre matrículas Dos aprovados Que fizerem Agora a terceira etapa Em 2021 Referente a 2020 Todas elas vão sempre Estar no site, tá? Então esse é o site Que vocês devem Decorar aí pra vocês, tá? Que é Ufpel.edu.br Barra Fav Que lá vai ter matrícula Lá vai ter Número de vagas, tá? Inclusive Tá nos anexos aqui Do edital, tá legal? Anexo um É o número de vagas Pro primeiro E pro segundo semestre Anexo dois Vai ser a matriz de referência Que eles dizem Que vai ser publicada Dia 14 do 3 E aí lá no dia 15 Eles vão publicar O número de questões Por disciplina Qual a matriz de referência O que é matriz de referência? É referência bibliográfica Qual livro tu precisa ler Como vão ser formuladas As questões, tá? E o anexo 3 Que vai ser o número De questões por área Que também vai ser publicado No dia 15 de março De 2021 Tá legal, galera? E Encerramos por aqui Tá? Então Explicando Resumindo O que a gente viu hoje O PAVE, cara Da UFPEL O que é isso? É o Programa de Avaliação Da Vida Escolar, tá? Ou da Vida Estudantil Então é uma prova Pra quem é da minha época Vai lembrar aí Os pais Que tem filhos No primeiro ano Vão lembrar aí do PEIS Que era da Universidade Federal de Santa Maria Que era muito parecido Com esse processo, tá? Então os pais Vão lembrar disso aí O que é o PAVE, então? É uma prova Que tu faz No primeiro ano Do ensino médio Uma prova no segundo ano E uma prova no terceiro ano Que te dá acesso A Universidade Federal de Pelotas Em determinados cursos 20% das vagas São destinadas ao PAVE Tá legal? O que que é importante A gente ver aqui Tá? Os alunos que estão No primeiro ano Do ensino médio Que cursaram O primeiro ano Do ensino médio Em 2020 É muito importante Essa prova aqui Porque daí tu pega Os três processos E tu pode ingressar Na Universidade Federal de Pelotas A partir desse processo Não que ele é mais fácil Mas é uma segunda opção Eu devo fazer o Enem Mas esse processo É uma segunda opção Que me dá uma segunda chance De ingressar na Universidade Federal de Pelotas Tá legal? Os outros alunos Que quiserem Realizar a terceira etapa Ou a segunda etapa Né? Eles têm que ter realizado Pelo menos uma etapa Então tem que ter Já feito a inscrição Lá em 2018 É só pra falar A data de prova O edital Que eu vou comentar Aqui quando sair O número de questões Por área de conhecimento Beleza Mas é pros alunos Principalmente Do primeiro ano Do ensino médio Gente, tá? Fiquem ligados aí Façam suas inscrições Se tiverem dúvidas Comentem aí Me perguntem Que eu vou respondendo Na medida do possível Tá legal, gente Querida Abraço Espero que tenham gostado Até a próxima